Os processos arquivados tratavam de obras rodoviárias e da concessão de incentivos fiscais ao setor sucro-alcooleiro. Uma das obras investigadas era a pavimentação do trecho da GO 230, entre Água Fria de Goiás e Mimoso de Goiás. O ex-governador Marconi Perillo chamou os processos de vazios e acredita que foi vítima de tais processos em momentos sensíveis de sua carreira de político e de gestor público. Agora, de uma vez só, o Ministério Público, através de um promotor sério e responsável, pede o arquivamento de 20 das 24 ações, já que três eu já tinha ganho na justiça. Então essa é a prova inequívoca do quanto podem tentar fazer injustiça contra as pessoas de bem por motivações políticas.